Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como fazer o combo infinito da Payroll. Sim, mano, você consegue ficar atacando toda hora sem parar, mano, e isso é muito chato, e você consegue derrotar personagens extremamente fortes só fazendo esse combo, e você praticamente não deixa seu oponente te atacar, beleza? Mas antes da gente ir pro combo, cara, deixa seu like e se inscreve no canal, porque vai ter mais conteúdo desse tipo, beleza? Então vamos começar, que cara, você faz o seu combo normal, e quando você jogar o seu oponente no chão, você carrega o seu ataque, e quando o oponente levantar, você solta, que aí você vai atacar ele, ele vai ficar estunado, e aí você pode atacar ele de novo. E detalhe, você tem que atacar exatamente na hora que ele se levantar, caso contrário, você vai errar, e o seu oponente vai acabar com você. E outra coisa, se o seu oponente usar um blockbuster, ele vai pegar e vai te atacar, antes mesmo de você atacar ele, beleza? E também, né, você precisa deixar, né, o combo máximo na árvore sagrada, né, você pega e deixa lá o indefensível, que aí, mano, você consegue atacar e o seu oponente não consegue desviar de jeito nenhum. Então esse foi o vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus